Salve a hora grande, gobalarô Exu, escuta só esse recado Me deu uma faca no meu peito sem ter piedade Tu me ensinou o que é a falsidade E me jogaste no inferno sem luz E nem o sinal da cruz tu fez para me iluminar No inferno escutei a subir, escutei gargalhada Senti o meu corpo arrepiar E na encruz havia uma bolsa ventida de roxo Cantando para eu escutar amor, amor Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dar valor Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dar valor Amor, escuta, me deu uma faca no meu peito sem ter piedade Tu me ensinou o que é a falsidade E me jogaste no inferno sem luz E nem o sinal da cruz tu fez para me iluminar No inferno escutei a subir, escutei a galhada Senti o meu corpo arrepiar E na encruz havia uma bolsa ventida de roxo Cantando para eu escutar amor, amor Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dar valor Amor, amor Amor, amor, amor Amor é uma palavra pra quem sabe dar valor Salve a quaresma, salve a quarentena Comparar o eixo Em casa macumando com o homem caché Tamo junto família A letra tá aqui embaixo Lá no eixo Irmão de um bar